Bom dia pra todos que acompanham o Casal Fantasminha, falando de veios 4x4, falando de Pajero TR4, falando de viagem, falando de carro pessoal Pessoal, eu tô aqui no Cobalt, tô trocando aqui o óleo do motor do Cobalt, tá? Esse local aqui já é bastante conhecido aí, já tem umas três filmagens minhas já, o nosso amigo aqui trocando óleo Né? Pronto aí, ó Ele já trocou aí da Hilux, já trocou da Pajero TR4 umas três vezes E agora eu tô aí fazendo a troca com ele aí do Cobalt, tá? Ele tem um cuidadozinho, ó gente, ele bota luva, ele é um cara bem tranquilo aí na hora de fazer essa operação aí, né? No Cobalt, esse Cobalt, pessoal, é 1.8, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aí, tudo sobre a troca do óleo dele aí, ó Pessoal, quem não conhece o Cobalt por baixo, ó O Cobalt me lembra muito o Monza, sabe? Eu não sei, algumas pessoas falam que é a mesma plataforma do Monza Quem se lembra aí dos antigos Monza? E esse é bem novinho, tá gente? Não tem nada de ferrugem Esse carro, ele tem 33.500 km rodados O pneuzinho traseiro dele ainda são originais, tá? Só os pneus dianteiro que já foram alterados aí E aí E aí Vamos lá. Olha, ele está tirando o filtro do óleo, gente, ali, ó. Esse copinho velho, rapaz, eu já tinha tentado tirar, só que tinha que pegar por baixo. Ele fazia um barulho quando a hélice ligava. É. Pessoal, esse carro estava com esse copinho de plástico ali, ó, enganchado ali. O que que acontecia? Quando a hélice, a ventoinha do ar-condicionado, quando a ventoinha do motor disparava, ele fazia um barulho insuportável. Ele, rapaz, já aproveitou e tirou também. Era ruim de você passar a mão embaixo e conseguir tirar. Olha, quantos olhos esse bicho pega? Três e meio. Três e meio, né? Está derramando tempo. Aí embaixo tem um descarte, né? É. Olha, pessoal, aqui embaixo dele, bota aqui, ó, e ali embaixo tem um descartezinho, ó. Olha só, esse é o filtro do óleo, ó. Pronto aí, ó. Sobe a caixa dele aqui. Para quem tem interesse de comprar, está aí, ó. Esse é o filtro do óleo do Cobalt, tá? 1.8. Esse Cobalt, pessoal, é 2015, tá? Ele é ano e modelo 2015. Mas passa sempre um óleozinho ali na borracha, ó. Fica mais fácil aí de pegar aderência, né? E já vai colocar no lugar aí o filtro de óleo. Um procedimento, gente, rápido, tá? Não precisa, ele não tira ali a tampa, consegue encaixar ali por baixo. É, a troca de óleo, como todo mundo sabe, é um procedimento muito simples, mas rápido, né? Mas tem que fazer direitinho, porque se rosca e serrado pode dar problema, se... Né? Tem alguns detalhes, é simples para quem já está acostumado a fazer, né? Um e outro. Eu fui uma vez trocar de um, perdi pra caramba. Não tinha, a gente não tem chave adequada para tirar, é complicado. Então, assim, é simples, mas para quem tem chave, para quem tem costume. Turma, sempre que eu troco o óleo do motor, eu troco o óleo, o filtro de óleo, tá? As pessoas dizem, não, mas a cada uma troca... Pessoal, eu penso dessa maneira assim, ó. Dentro do filtro fica óleo velho. Se você troca só o óleo e não troca o filtro, aquele óleo velho que está dentro do filtro, ele vai contaminar todo o restante do óleo, tá? A minha teoria, eu não sou nem um mecânico e não entendo, mas eu penso dessa maneira. Eu acredito que aquele óleo velho que está dentro do filtro, ele deve contaminar todo o óleo. Por isso que eu sempre troco o óleo e o filtro. Ó, pessoal, e o óleo que eu utilizo no Cobut é esse aqui, ó. Quem me conhece, que já tem há muito tempo aí, sabe que eu gosto muito desse Castrol, tá? Inclusive, na Pagena TR4, eu utilizo esse mesmo óleo, Castrol, Magnotec, a mesma coisa, só que eu utilizo o 15W30, tá? E nesse aqui é o 5W30, né? Então, só para vocês poderem entender, na Pagena TR4 eu utilizo o 15W30 e no Cobut eu utilizo o 5W30, tá bom, pessoal? Esse Cobut, gente, ele é bem novinho, mas tem esse detalhezinho aqui, ó. Tem esse outro detalhezinho. Só besteirinha, tá, pessoal? Mas é um carrinho muito novo. Olha aí, pessoal, já terminou, agora já está botando ali, né? Não precisa da arruelazinha, não, nova, né? Vou colocar, não? Não. Esse não tem arruelazinha. Ah, a borrachinha aqui vai dar. Olha, agora esse é uma borrachinha, né? Antigamente, nos carros antigos, eles tinham tipo um ferrinho, né? Uma arruelazinha, você se lembra? Esse aí já vem com uma borrachinha, já... Ó, lembrando, tá, pessoal? Ele... Eu estou gravando ele aqui porque ele permite, a terceira... Terceira não, as quatro vezes já que eu te gravo, né? Ele disse que já vem pessoas aí do grupo da Pagena TR4 aqui Falando que veio através do vídeo. Então, se alguém quiser vir trocar o óleo aqui, ele tem o... O Castrol 10W30 da Pagena TR4 e também tem o 15W30, não tem? Tem. Pronto, também tem o 15W30, que é o que eu uso. Pessoal, ele bota 4 litros, na realidade são 3,5, tá? Meio a gente guarda, leva pra casa e depois... Quando ela vai nessa cidade, a gente vai completando aí. Então, o segundo litro... Esse é o terceiro, gente. O que ele vai colocar agora? O que ele vai colocar agora? Esse é o quarto, mas aí ele só coloca meio litro, gente. Aí. Aí ele utiliza, pessoal, essa medidazinha aqui, ó. Aqui tem uns números, ó. Tá vendo, ó? Não sei se vai dar pra vocês acompanharem na tela. Então, ele botou até aqui, ó. Ó, aqui dá pra você... Aqui tem uma medidazinha que você vê aqui o óleo, ó. Tão vendo aqui? Mais pretinho aqui, gente, mexendo, ó. Interessante, né? Muito legal, né? A Castrol, ela tem esse cuidado, tá? Até brincar, Castrol patrocina nós, né? Aqui eu faço tanta propaganda aqui do óleo Castrol, né? Mas na hora eles não patrocinar também. Aí, ó. Tá bom, pessoal? E agora, pessoal, ele tá tirando aqui pra trocar o filtro de ar, tá? Você vê, ó, gente? Pra trocar o filtro de lá do Cobult, tem que desparafusar lá. Diferente de outros carros que é só duas abraçadeirinhas, tu vai e puxa, né? O do Cobult já é um pouquinho mais complicado a troca do filtro de ar, pessoal. Ó, pessoal, tá tirando aí o filtro de ar, ó. Não tá tão sujo, mas vamos tirar mesmo de qualquer maneira. Aí vamos trocar ele aí. De qualquer maneira não... Olha, ó. Tá. 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 Vamos lá. Olha pessoal, a caixa aí, ó, do filtro de ar, tá? Comprei dessa marca aqui, ó. Só pra quem quiser trocar também aí conhecer, tá? Tá dando as últimas conferidas aí, vai completar também ali o aditivo da água do radiador ali, que tá um pouquinho baixo, tá gente? Vou ele tá aí pra completar. Tá bom? Ó gente, o óleo de freio do Cobot é o Dot 4, tá? Aqui o do hidráulico dele. O Atex. Né? Pronto. Ali da água. Vai conferir agora o hidráulico também, se tá tudo ok. Tá? Normal, né? Aqui eu pedindo pra botar uma aguazinha aqui, ó. O limpador de... Os para-brisos, né? E daqui a pouco eu vou passar pra vocês, pessoal, a continuar assistindo aí o vídeo, o valor que eu gastei pra fazer isso aí, tá? O custo, né? Que é o que todo mundo quer saber mesmo, é quanto é que foi, né? Aqui, gente, é água comum mesmo, tá? De torneira mesmo, porque é só o reservatório pra jogar água pra limpar o vidro do carro, entendeu? Então é água comum mesmo. As pessoas me perguntaram se tinha que ser água aditivada. Não, é água comum mesmo. Agora tem algumas pessoas que botam um produto dentro que limpa melhor, né? Mas a minha aqui eu só uso água comum mesmo. Vou dar uma aspiradinha no motor só pra tirar aqui a poeira. Rapaz, aí é bom, ó. Tá dando o trato final no carro, ó. E aí? Vamos lá. Ó, turma, agora eu tô enchendo pra encher o filtro, ó. Pronto, ó. Rapidinho a luz aí já apagou, viu? Na mesma hora já realizou, apagou, tá? Ó, pessoal, viu o código aqui, ó, 128 do livrinho do manual, ó. Tá vendo, ó? Aí o que que é isso aí, gente? É capô aberto, gente. E eu já tinha me preocupado aí, você vê como eu sou leigo, já tinha me preocupado. Pô, por que que acendeu? Acabei de trocar o óleo. Ele não é porque o capô tá aberto. Bem interessante, né, cara? O Cobot até aí se informa, né? Estiquetazinha, gente, nova aqui já colocada, ó. Né? Pronto. Tá show de bola, gente. Quero saber só quanto devo. Ó, pessoal, como ele fechou o capô, ó, tá vendo, ó? Não apareceu mais o código, ó. O código não tá mais, ó. O código 128, então era só mesmo o capô aberto. Pessoal, o valor que foi pago, toda a troca do óleo, ó, 381,93, tá? É... O lubrificante Castrol, né? Foram quatro unidades, né? É... 69,99. O... Super... Não sei o que lá aqui, não sei o nome. 48 reais. Eu acho que... O filtro de ar, de óleo, 15,99. E o filtro de ar, 36,99. Eu achei muito caro, tá, pessoal? Muito caro esse... Essa água pra colocar no aditivo de 48 reais e 99 centavos. Até porque, ó... É um vidrinho muito pequeno, tá? Não sei se vai dar por causa do sol aqui, ó. É um vidrinho muito pequeno, então eu achei um pouco caro, tá? Aí você pode me dizer, ah, e por que você não foi fazer em outro lugar? Pessoal, esse cara já tem... Eu já troco com ele há algum tempo. Ele é um cara que tem um certo cuidado na troca do carro e eu gosto de trocar com ele. Agora, os preços aqui do posto, né? É... Talvez você encontre em outro local o óleo mais barato, né? Talvez. Eu tô dizendo assim, eu não sei se é um preço tabelado, se todo mundo é esse preço, né? Eu sei que pelo mercado livre você compra mais barato, que eu já comprei, tá? Mas aí eu tenho que pagar uma pessoa por fora pra trocar e tudo. Eu prefiro trocar logo com ele aqui, tá bom? Pessoal, um abraço a todos. Juntos somos mais fortes. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!